Fala galera, beleza? Lucélio aqui do Canal da Mecânica. Hoje, vou mostrar pra vocês sobre a marca Pirelli. O que eu tenho visto quando troca os pneus aqui na oficina. Então, vou mostrar aqui agora o que tem acontecido com a maioria dos pneus dessa marca. Pessoal, antes de qualquer coisa, eu quero trazer pra vocês aqui uma opinião sobre o que eu tenho visto. Quem sou eu pra dizer o que você deve comprar, o que você não deve comprar. Agora, a vivência do dia a dia da oficina, todo esse tempo acumulado, também tem que ser levado em consideração aquilo que a gente faz diariamente. Então, eu tento trazer pra vocês uma maneira de passar conhecimento daquilo que eu vivo diariamente. Se fizer sentido pra vocês, dê o like, curta o vídeo aqui, ajuda muito, dá essa força pra gente. E se inscreve aqui no canal, pra gente sempre tá trazendo vídeos novos aqui pra vocês. Então, sem mais delongas, bora lá pro vídeo. E eu vou mostrar pra vocês o que que tá me chamando a atenção. Pessoal, aqui eu tô com dois modelos. Um aro 15 e um aro 14. Vocês podem observar de imediato aqui, são dois Pirelli. Vou mostrar aqui na lateral. Antes de qualquer coisa, os pneus, eles chegaram ao final da vida útil deles. Qual é o problema? Tecnicamente, essa borracha solta, segundo os fabricantes, não implicam em segurança, não perde segurança. Porém, o mesmo fabricante afirma que você pode ter um gasto, ter um desgaste de borracha muito mais rápido. Então, não é porque o pneu tá na lona aqui, tá no arame, que significa que só ocasionou isso aqui por causa que chegou no final. Não. Geralmente é, ele chega no final muito mais rápido porque ele perde borracha. Então, isso é uma coisa relativamente simples. Esse aqui é o P1, né? O cinturado P1. Esse é o P7. Já achei pra vocês o que que significa isso aqui, ó. All season, que é principalmente o que que nós vamos falar no final. Esse aqui é um aro 15, o cinturado P1 também. É um pneu com muita borracha, mas ó, já tá soltando muito pedaço. Esse aqui já é um aro 16, pra você ver. O pneu chega a arrancar grandes pedaços de borracha. Tá quase chegando no final, mas você pode observar que o pneu não tem a mínima condição, pelo menos assim, estética. Você que tem cuidado com o seu carro, quando você chega e olha o seu pneu dessa forma, você pode ter quem for dizendo que não tem perigo pra sua segurança, mas você não vai deixar o pneu soltando borracha dessa forma no seu carro, né? Então, pessoal, qual o motivo que isso ocorre? Tem dois aí principais que a gente precisa analisar. O primeiro é por conta de uso, né? O uso em cascalho, uso em terra, aquele pneu que não é apropriado pra isso. Agora aqui eu tô mostrando pra vocês quatro modelos que foi trocado recente. Não é que prova nada, mas é muito incomum. Todas as linhas 13, 14, 15, 16, tá aí com o mesmo problema. Então, o que eu quero trazer pra vocês aqui é, dificilmente vai ser o motorista, dificilmente vai ser o seu uso. E sim, na maioria das vezes, vai ser uma questão até do fabricante. Tem um caso da Pirelli que é interessante. Um exemplo. Ela coloca pneus pra Toro, Compass, Renegade, carros aí pra uso misto, né? Uso fora de estrada também. Só que bota um pneu All Season, que é esse que eu vou falar agora, e acontece o quê? Esse cliente, esse consumidor que compra esse carro, ele não quer saber, muitas vezes, se o pneu vai poder roda. Ele compra um Compass pra poder entrar numa terra de vez em quando, pra poder andar num cascada de vez em quando. Então, quando você tem isso, em tese, você vai ter um carro utilitário ali pra rodar nesses terrenos até um pouco mais abrasivo. Aquele asfalto um pouco mais cascudo, né? Aquele paralepipo de vez em quando. Então, não é pra gerar grandes problemas. Mas o que tá acontecendo é o contrário. Tem vários casos aí no Reclame Aqui de clientes com Compass, com Renegade, com o Toro, se tratando desse tipo de problema. Pneu escamando, pneu delaminando, soltando essa borracha aqui, como eu tô lhe mostrando pra vocês. E aí, como eu falei pra vocês, né? Sobre pneus All Season, que são pneus pra rodarem nas quatro estações, pra todo o tempo. Na Europa, a gente sabe que tem inverno rigoroso, que tem ali época de calor. Não é rigoroso igual no Brasil, mas chega ali uns 30 graus. Então, são pneus que suportam aí temperaturas de 30 positivos a 30 negativos. No Brasil, a gente sabe que predominantemente é acima de 30 ou na casa ali de 25 a 30. Dificilmente você vai pegar abaixo de zero ou menos 10, menos 20 aqui. Então, pneus que tem uma amplitude de temperatura muito grande. Então, pneus suportam essa variação de temperatura. Então, esse pneu, quando chega no país tropical como o nosso, tem uma grande dificuldade. E principalmente se você rodar desalinhado, se você tiver aquele tipo de direção muito agressiva, esse pneu vai sofrer muito. Só que, eu não vejo isso em outras marcas com tanta frequência. Galera, isso é uma recomendação pra não comprar a Pirelli? Não. Eu tô dizendo pra vocês que, caso você compre, fique ciente que se você rodar em asfalto abrasivo, que se tiver algum tipo de desalinhamento no seu carro, se você tiver uma condução um pouco agressiva, isso aqui pode acontecer com muita facilidade. Então, o que é um pouco diferente de outras marcas? As outras marcas acontecem? Acontece. Agora, é muito mais raro de acontecer do que tenha gostado com a Pirelli. Beleza? Sem contar que o preço dos pneus Pirelli, pra ter esse tipo de situação, estão muito mais caros do que a média do mercado. Então, além do preço mais caro, os níveis de eficiência ali, tanto de rolamento quanto de aderência, tanto de ruído, mais baixos do que a média dos concorrentes ali de marcas premium, como a Pirelli, Michelin, Godia, enfim, Continental. Além de tudo isso, pneu mais caro, e não tá entregando essa qualidade que o consumidor espera, é uma questão pra vocês pensarem. Eu queria que vocês colocassem no comentário, se já passaram por isso, se já teve alguma experiência com a Pirelli, boa ou negativa, enfim, tamo junto, valeu! Não esqueça de se inscrever no canal e dar like no vídeo. Valeu!